Gente, presta atenção, fecha a cara que o assunto é sério, viu? Um homem de 41 anos morreu depois de ser atropelado por uma ambulância na madrugada deste domingo na MG 401 em Verdelândia, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, o motorista da ambulância da Prefeitura de Matias Cardoso contou que transportava uma gestante e o esposo quando a motocicleta em que a vítima estava atravessou a frente e de repente, dada a ambulância, acabou colidindo. Carlos Eduardo Gomes Rodrigues caiu da garupa e foi atropelado. O SAMU chegou a ser acionado, mas Carlos não resistiu e morreu no local. O condutor da moto fugiu sem prestar socorro. Já o motorista da ambulância prestou depoimento e foi liberado. Carlinhos Caminhoneiro, como era conhecido, foi sepultado em Francisco Sá, no norte de Minas. Muita força para a família aí, tá? Vamos seguindo com o balanço geral.